Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu comprei essa mochila aqui pra levar pra faculdade, eu tô trocando de mochila. Depois de aproximadamente 4 semanas de aula presencial, eu fui vendo que a minha mochila não tava atendendo as minhas necessidades, fui vendo o que eu tava sentindo que eu precisava ter numa mochila. Então eu decidi realmente comprar outra, porque ia me facilitar bastante no dia-a-dia. E a que eu comprei foi essa daqui. Ela é uma mochila dessa marca aqui, que eu não tenho certeza absoluta de como pronuncia. Bau, hua, enfim. Mas é uma marca que vende na Calunga. Então já adiantando, comprei ela na Calunga. Tem loja física, mas eu comprei pelo site. Peguei o envio expresso, então eu comprei. E em uma hora, mais ou menos, ela já tava aqui na minha casa, então eles entregam realmente super rápido. E a mochila custou R$199. Esse modelo de mochila tem algumas opções de cores, eu vou tentar deixar aqui na tela pra vocês se eu conseguir foto. Mas tem azul, verde e rosa. Tudo pastelzinho. E eu ponderei as outras cores. Pensei em comprar a azul ou a verde, mas eu já tenho uma mochila, que é mais ou menos nesses tons. Então eu quis pegar algo diferente. Então eu comprei essa rosinha, muito bonitinha. Minha única ressalva é que são cores muito clarinhas, então eu fico com receio de sujar, sabe? Mas, dentre todas as mochilas que eu pesquisei, assim, foi o modelo que eu mais gostei, então eu acabei comprando esse mesmo. O material dela parece bem bom, eu vou tentar deixar algumas informações sobre ela aqui na tela. Mas nessa etiqueta vem dizendo algumas coisas também. Características padrão Zíper e puxadores robustos, tecido de alta resistência, design ergonômico, bolsos e organizadores funcionais, estilo moderno. E aqui vem dizendo que esse produto não é resistente à água. Evite transportar objetos de grandes dimensões, pontiagudos ou pesados. Para limpeza desse produto, use somente um pano macio, com sabão neutro e água. Não lavar a seco, sacar a sombra. Materiais poliéster e PVC. Três meses de garantia. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês por dentro, porque eu procurei, procurei muito, vídeos de review desse modelo de mochila que vende na Calunga, mas eu não encontrei absolutamente nenhum. Então eu espero que esse vídeo seja útil para você que esteja querendo saber um pouco mais sobre esse modelo também. Ela é uma mochila que tem muitos bolsos, que eu gostei bastante. O que mais me chamou a atenção foram esses bolsos laterais, para colocar garrafa, guarda-chuva e afins. Porque a minha outra mochila não tinha, e eu estava sentindo muita falta agora na faculdade desses bolsos assim. Então ele estica assim bastante. Então é ótimo porque cabem garrafas desde pequenininhas até maiores, guarda-chuva, tudo. Tem essa tira aqui também, que prende melhor, você consegue soltar aqui e prender. Aqui na frente ela tem dois bolsos menores, um bolso que abre assim e um bolso um pouco maior, mas não tem nenhuma divisória dentro do bolso. Também tem esse compartimento aqui, que abre com velcro. Tem mais ou menos esse espaço aqui. E tem também um bolso um pouco maior, vindo por fora. Ele é bem grande, vai até o fundo da mochila, que eu gostei bastante para colocar coisas tipo o meu jaleco, por exemplo. Estava querendo muito uma mochila que tivesse um compartimento separado em que eu pudesse colocar ele. E esse compartimento aqui dessa mochila eu achei ideal. Passando então agora para o bolso maior. Ele consegue abrir aqui embaixo, então ela consegue comportar até bastante volume. Agora não está ficando porque não tem coisa aqui dentro. Mas estica bem aqui. E tem também um compartimento aqui dentro. Onde você consegue colocar computador ou outras coisas. No meu caso eu uso para separar o meu caderno do restante do conteúdo da mochila. A alça dela aqui é bem acolchoada, bem boa de segurar e parece bem resistente. E aqui com as alças traseiras a mesma coisa. Parece ser bem confortável, ela é bem macia e acolchoada. Então parece ser realmente bem confortável de usar nas costas. Diferente de muita mochila que eu já vi por aí. E o mais legal de todos é um bolsinho surpresa aqui atrás. Mas que você pode usar para colocar coisas de maior valor. Porque isso vai ficar aqui nas suas costas, né? Então ele é um bolso até bem grande. Cabe bastante coisa aqui até. E a visão geral da mochila é basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver como que vão ficar as coisas dentro dela. Quanto que ela vai aguentar. Como que eu vou organizar os materiais aqui. O que eu vou levar nela. É só se inscrever no canal. Porque um dos próximos vídeos vai ser o que tem na minha mochila, né? O que eu levo da mochila para a faculdade. E qualquer coisa também, daqui a algumas semanas eu venho dar o feedback. Dizendo se realmente valeu a pena. Dando as minhas opiniões pessoais. Porque agora eu só posso mostrar superficialmente. Porque literalmente eu comprei e chegou hoje. Então mais pra frente posso dar meu feedback aqui pra vocês. Então pessoal, passando aqui umas semaninhas. Depois de ter começado a usar a mochila. Para dar o meu feedback. E eu estou gostando muito dela. Ela é bastante resistente. Ela é bem confortável também. Eu gostei muito da alça dela. Fica bem direitinho nas costas. E é ótimo para carregar o peso. Fica muito bem distribuído. Minha parte favorita nela é a quantidade de bolsos que ela tem. Então eu consigo acessar tudo de uma forma muito mais fácil. Porque fica tudo muito bem organizado. Então é um ponto muito positivo. Que em comparação com a outra mochila que eu estava usando. Que veio facilitando muito essas minhas últimas semanas. Esses bolsinhos aqui. Laterais que eu não tinha na minha outra. Estão fazendo também toda a diferença. Alguns pontos aí que eu tenho para comentar. É só que você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar. Aqui nesse bolso de trás. Porque vai ficar bem nas suas costas. Então dependendo do que for pode incomodar. Então tenta colocar coisas que sejam menos espessas e mais planas. Porque senão vai incomodar bastante aqui. Por exemplo, quando eu coloco o celular aqui. E ele fica muito aqui embaixo. Fica incomodando as minhas costas. Então tem que tentar deixar ele mais pra cima. Enfim. Isso aí só usando mesmo que você vai ver. Como você vai preferir usar esse bolso aqui. E ela é bem clarinha. Então realmente tem que tomar um cuidado dobrado aí. Pra não sair largando em qualquer lugar. Porque é fácil de sujar. A minha deu uma sujadinha. Não sei se dá pra ver. Nesse bolso. Daqui. Depois eu vou tentar dar uma limpadinha nela. Mas no geral eu gostei muito. Eu não tenho o que reclamar. Ela tem uma qualidade ótima. Muito confortável. Muito resistente. E eu tô gostando muito. Muito bem organizada. E basicamente é isso. Se vocês quiserem ver. O que eu tô levando. Aqui dentro pra faculdade. Como que eu tô organizando. Um dos próximos vídeos no canal vai ser esse. Já tá até gravado. Então se inscreve aí pra você não perder. Até a próxima.